Fala, galera! A gente está chegando aqui no finalzinho desse curso e a gente não poderia se despedir sem falar da terceira técnica de iluminação que a gente ainda não chegou, que é basicamente o HDR. O que é o HDR, né? HDR são basicamente imagens que se mapeiam no mundo, né? Ela fica em volta do seu objeto no infinito e emite luzes na sua cena. Hoje em dia, existe uma técnica que os renderizadores fazem que se chama Multi-Importance Sampling, onde basicamente ele cria múltiplas luzes pequenininhas bem distantes do seu objeto, sampleando a imagem. Isso fez com que renderizar coisas com HDR, hoje em dia, se torne uma coisa extremamente rápida. É maravilhoso porque existem muitos samples de luz atingindo a sua cena, então você consegue convergir os samples muito rápido e ter um render bem rapidinho. Isso é muito legal. Vamos dar uma olhada aqui nessa cena? Ela é basicamente o torso que eu tinha usado anteriormente numa cena que tem o fundo, o torso e uma câmera. Mais nada. Eles estão com o material Default do Blender. Se a gente começar a renderizar aqui, você vai ver, não tem luzes na cena também e existe aqui no nosso, se a gente for na parte dos nodes, em Mundo, World, ele está somente com aquele background que já vem Default dele cinza. Se eu colocar zero aqui, ele não vai ter luz nenhuma na cena. Vou deixar aqui só para a gente conseguir ver alguma coisa. Beleza, então entendemos o que é um HDR. Onde é que eu consigo um HDR? Você consegue HDRs na internet em diversos lugares ou você pode fotografar os seus próprios HDRs com uma câmera. Basta você clicar em 360, com múltiplas exposições e ele vai construir para você, dependendo do software que você usa, você consegue fazer seus próprios HDRs, tanto de interior, de exterior. A gente não vai se focar aqui em como fazer, como construir seus HDRs, mas eu vou mostrar para vocês onde a gente pode achar alguns HDRs que estão prontos para uso. Se você vier aqui no seu browser e visitar esse site chamado hdrlabs.com, ele tem uma gama de HDRs aqui que você pode baixar gratuitamente, tanto para uso comercial como estudo. E tem bastante coisa, assim, uma variedade bem distinta de HDRs. Eu recomendo que você também dê uma procurada na internet, tem bastante coisa, muitos packs comerciais e gratuitos, muita coisa legal para usar. Para a gente ilustrar o nosso ponto, eu vou baixar esse cara aqui, ó. Barcelona Rooftops. Eu adoro esse HDR porque ele é um sol que se põe, vira e mexe a gente quer esse tipo de efeito em alguma imagem nossa e esse aqui é um top hit. Eu perdi a conta de quantas vezes nós usamos esse HDR aqui para iluminar coisas. Então, cliquei nele, ele está baixando, são 16 meguinhas. Agora que a gente já baixou o HDR, vamos adicioná-lo aqui no nosso mundo. Então, basicamente, eu vou criar um novo node, que é o node de Environment Texture, ou seja, textura do ambiente. E vamos abrir aqui diretamente o nosso HDR. Eu vou colar o caminho da rede de onde esse cara está indo e vou escolher esse HDR. Aqui tem algumas edições dele, mas basicamente você tem que ter cuidado para escolher sempre um arquivo .hdr para você ter o Dynamic Range nesse arquivo. Então, cliquei duas vezes lá. Está aqui, vamos ligá-lo à superfície. Esse viewerzinho não precisa. Legal. Então, olha o que acontece. Basicamente, ele cria esse mundo ao redor da nossa cena, onde você pode editar o seu HDR. Vamos supor que eu quisesse rotacioná-lo. Aqui, como é que eu faço isso? Eu vou apertar Ctrl T, porque isso vem com o add-on do Node Wrangler. Se você não tiver o Node Wrangler, não vai funcionar. Você vai precisar colocar esses nodes aqui manualmente. E você vai poder, por exemplo, rotacionar ele em Z, que vai girar o planeta para você, basicamente. Então, você escolhe a direção de onde está vindo esse sol aqui. Vamos supor que eu quisesse ele vindo mais frontal. Ele iluminaria assim. Vou apertar 0 aqui e vou voltar para a vista da minha câmera. E a gente vê perfeitamente ele iluminando a cena. Se eu trocar aqui o meu material, eu vou lá no torso, vou mudar para objeto. E estou chegando aqui no shader. Eu vou tirar o roughness dele e aumentar o especular. Ele vai ficar bem reflexivo. Vai parecer algum tipo de porcelana. Você vai ver que o mundo vai rebater nele de uma forma bem legal. Olha. HDR é uma ótima forma de trazer realismo para a sua cena, porque as luzes têm muita variação tonal, reflexos detalhados. Isso tudo é bem legal para você usar como recurso. Então, deixa eu apertar aqui CTRL 2, só para dar um smoothzinho nesse meu objeto, que eu estava notando que estava um pouquinho facetado. E temos aqui o nosso HDR. Então, agora, vamos pensar como a gente consegue utilizar o conhecimento que a gente aprendeu no passado com aqueles outros exemplos aqui. Por mais que ele tenha trazido realismo para a minha cena, e eu consigo ver aqui ele bonitão, eu tenho que criar volume com isso aqui, né? E muitas vezes, um dos problemas comuns que a gente tem em HDR são que eles acabam ficando flat, porque vem luz de todas as direções e a iluminação não fica tão marcada. Tem alguns jeitos de resolver isso. Então, vamos pensar aqui no primeiro deles. A primeira técnica que nós vamos utilizar é o gobo. Lembra do gobo? Aquele cara que a gente usa para, basicamente, criar sombras no nosso objeto? Vamos usar um aqui também para fazer um pouquinho mais de volume nesse corpo. Primeiramente, deixa eu aumentar um pouquinho a força do meu HDR, porque ele está um pouquinho fraco. Para fazer isso, basicamente, eu vou ligá-lo aqui na cor in background e aumentar a força para 10, por exemplo, ou quanto eu quiser. Nesse caso aqui, eu vou colocar 2,5. Então, ele já está batendo ali com bastante intensidade e eu vou rotacionar um pouquinho para não ficar tão chapado. Vamos trazer uma característica de sol um pouquinho mais lateral. Embora ele esteja bem 3 quartos agora, né? Vou trazer ele um pouquinho mais para o lado. E a gente já tem um volume bem mais interessante. Mas vamos tentar aumentar um pouco esse efeito. Eu posso simplesmente shift A... Desculpa, criei um cubo. Shift A, plane. Então, eu acabei de criar um plano aqui. Eu vou para a vista frontal. Vou rotacioná-lo de forma lateral. E colocar aqui do lado do meu modelo. Deixa eu rotacionar um pouquinho também. E escalonar. Nesse momento, ele está voltando a energia que está vindo daquele sol desse lado aqui. Então, eu estou aumentando a luminosidade da minha área de sombra. Estou deixando o meu modelo mais flat. Se eu quisesse deixar essa área aqui mais escura, o que eu preciso fazer? É transformar essa placa branca, que agora é um refletor, num gobo. Então, vamos clicar nela. Ir para objeto. E criar um novo material para ela. Vou chamar ela de blackout. E vou tirar o specular, o roughness. E transformar a cor base dela em preto. E olha o que acontece. Assim que eu crio essa placa aqui, que vai bloquear todos os raios que estão vindo do lado de lá, nesse objeto, eu consegui criar um volume mais marcado. Aqui, vou desligar e ligar. Então, pensa que você também pode usar os gobos do mesmo modo que você usa com iluminação das luzes em 3D, mas também no HDR. Outra técnica que você pode fazer, e eu gosto bastante dessa, é o seguinte. Às vezes, os HDRs são um pouco lavados, digamos assim. A gente tem aqui um sol, que é uma força muito grande, mas tudo isso parece um pouco lavado. Isso pode acontecer por múltiplos motivos. Pode ser uma questão de compensação da câmera, ou pode ser uma edição em pós-produção mesmo. Tem um jeito da gente lidar com isso que eu gosto muito. É o seguinte. Vou voltar aqui para a câmera. Vou voltar para os meus nodes do mundo. Que basicamente é o seguinte. Imagina se eu pudesse controlar o contraste e a exposição do meu HDR. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um node de gama. Por que gama? Porque gama vai lidar com a informação que tem no HDR, que não é como se fosse um JPEG, né? Ele tem múltiplas exposições ali dentro. Então, ele entende bonitinho. Quando você aumenta e abaixa a força dele, vamos colocar aqui 0.1, por exemplo. Você vê que ele não tratou isso como um JPEG, né? Ele conseguiu ir trazendo informação em lugares que nem tinha antes, ou não era visível para o nosso olho. Deixa eu voltar à intensidade anterior. Mas, o que eu quero fazer agora é ligar o gama diretamente aqui, nesse cara, entre ele e o meu background. E o gama está em 1. Nada vai acontecer nesse momento. Só que a diferença é que, se você aumentar a intensidade do gama, ele vai contrastar o seu HDR. Vou colocar 1.5, por exemplo. Ele vai contrastar o seu HDR e vai começar a fazer a sensação de que o Sol fique mais duro. A verdade é que o Sol não fica mais duro nem nada, mas, quando você aumenta esse contraste, o Multiple Importance Sampling, que é o que eu expliquei lá no início, que é o algoritmo que cria luzes no lugar da sua imagem, vai entender esse Sol com mais contraste e vai transformar a sua luz numa luz mais dura. Então, por exemplo, ao invés de 1.5, eu vou colocar 1.8. E cada alteração dessa vai deixar ela mais dura até que, se eu, sei lá, colocar 2.5, por exemplo, ela vai ficar... A sombra aqui está cada vez mais dura. O problema é que você começa a criar tons que não são muito naturais. Então, essa técnica, eu gosto de manter ela entre 1 e 1.8, no máximo. Porque aí você consegue o benefício dela sem destruir muito as cores. Se você quiser forçar um pouquinho mais esse tipo de efeito, você pode fazer o seguinte também. Você pode fazer Shift A e trazer aqui o Node de Heal Saturation, que vai basicamente abaixar um pouco a saturação do seu cenário, se ele estiver demais. Ou, no caso, se você quiser aumentar a saturação, você consegue também. Mas vamos colocar, sei lá, 0.8. Então, eu consigo, no caso de uma saturação grande demais, por exemplo, esse aqui, ó, está em 1.8. Sei lá, vamos supor que por algum motivo eu quisesse ir até 5. Ficou mega duro. 4. Eu vou abaixar a força dele também para 1. Ou 0.1, talvez. Aqui, está vendo? Ele ficou super duro. Mas eu posso trazer a saturação para uma coisa mais baixa. Ou o volume que eu achar agradável. Eu gosto de trabalhar com ele com uma cor mais bonita e mais natural. Então, geralmente, entre 1 e 1.8 é onde eu fico satisfeito com isso. E o legal é que você consegue projetar sombras duras com o seu HDR. E vocês lembram da aula logo no início que a gente falou da qualidade da sua luz? Ou seja, a dureza da sua sombra? É com esse truque de gama que você vai conseguir controlar a dureza do seu HDR. Então, você vai conseguir atingir efeitos de iluminação. Vamos tentar jogar a sombra dele direto para a parede aqui. Com o HDR também. Ó, ela está vindo para cá. Beleza. Vamos colocar esse gama em 2.2. Eu já estou conseguindo alguma sombra aqui. Talvez 5. É natural que ele fique tão estourado assim porque eu estou contrastando muito o gama. Eu vou ter que compensar isso na força do meu HDR. Você está vendo? O mesmo HDR que tinha um tom muito macio está agora trazendo uma iluminação super dura. Claro que eu estou exagerando aqui para mostrar o conceito para vocês. Eu acho que a gente nunca usaria um HDR assim com essa cara de pôr do sol no inferno, né? Sei lá, algo bem amarelo. Mas está aí. É um jeito de fazer bastante intervenção na sua iluminação. Outra técnica também que você pode fazer e é bem útil é simplesmente controlar esse cara com curvas. Então, vamos supor que ao invés do Hill Saturation aqui eu quisesse alterar isso. Então, vou dar um Shift A com um RGB Curves. E para a galera do Photoshop... Ops, desculpa. Não é o RGB. É o RGB Curves. Para a galera do Photoshop isso aqui é uma mão na roda, né? Porque se você já entende o controle de curva isso te dá muito poder sobre alterar a cor. Então, vamos supor que eu quisesse deixar essa cena mais fria. Eu posso ir no canal de vermelho e abaixar um pouco o meio tom. Ele está fazendo o contrário. Eu não sei por que exatamente ele está lidando com isso com o contrário. Mas a ideia é essa. Aumentando o verde. Ou até mesmo o próprio contraste da cena como um todo. Então, você pode manipular esse HDR aqui como você entender. Isso é bem legal e não é destrutivo, né? Você sempre tem como voltar a isso. E isso aqui, galera, mostra, exemplifica como utilizar um gama para controlar a dureza do seu HDR. Eu convido você a pegar um HDR também iluminar uma cena sua brincar um pouco com essa coisa do gama porque muitas vezes tem... eu já escutei muita gente ficar frustrada em tentar iluminar sua cena com o HDR e não ter uma sombra com uma qualidade interessante. Então, essa é a chance de você tentar. Chega lá, pega o seu HDR, acha um gama legal para ele e tenta iluminar sua cena e mostra para a gente. Beleza? Valeu, galera! E aí E aí E aí E aí